Salve, meu povo! Começando mais um vídeo aqui no canal. E a reação que eu vou gravar agora é da nova música da Clara Lima. Vocês sabem, vocês antigos aqui do canal sabem que eu sou fã da Clarinha, eu adoro o trabalho dela, e ela lançou uma música que se chama Pros de Fé. Demorou? Vamos lá conferir esse lançamento. Quando chegou com o piso, mano. Calma de uma camisa de time, mano. Olha como eu sou bandida. Essas mina querem fuder comigo só. Olha porque eu sou envolvida. Tô correndo de perigo. Notas são só incentivo. Meu coração é um campo minado pronto pra explode por algum motivo. Colecionando problema. Humildade, esse é meu lema. Trabalhar muito sem esplanar o esquema. De rolezinho na praia de Ipanema. Mas sem ficção, nós não vive de cena. Tudo que passou, passou. Sigo firme e vou que vou. Pra algum lugar, na beira do mar. Contar nós de cem, sem me preocupar. Eu só quero o melhor que a vida tem pra oferecer. Oportunidade pra quem sempre fez por merecer. Pros de Fé, nós tamo aí. Só família, só lazer. Nós tamo aí. Nós tamo aí. Eu só quero o melhor que a vida tem pra oferecer. Oportunidade pra quem sempre fez por merecer. Pros de Fé, nós tamo aí. Só família, só lazer. Nós tamo aí. Nós tamo aí. Sem contar tudo que vivi. Poucas e boas pra tá aqui. Graças a Deus sobrevivi. Hoje canto sobre viver. Sobre o poder que nós tem. E ver de onde nós vem. E pra quem já teve no lixo até que nós tamo bem. Canta a verdade, mano. Sem vaidade. Som de qualidade. Deixa os biquinha lá. Canta eu volto mais tarde. Pra te levar pro baile. Bota sua melhor roupa. Porque o jeito cê sabe. Tô de meia, meia, cara feia. E os irmão do lado. Curtindo aquele do bom. E o funk bolado. Fazendo valeu presente. Pelado do passado. Pelos irmãos que se foram. E os que foram calados. Eu só quero o melhor que a vida tem pra oferecer. Oportunidade pra quem sempre fez por merecer. Blu de fé, nós tamo aí. Só família, só lazer. Nós tamo aí. Nós tamo aí. Eu só quero o melhor que a vida tem pra oferecer. Oportunidade pra quem sempre fez por merecer. Blu de fé, nós tamo aí. Só família, só lazer. Nós tamo aí. Nós tamo aí. Blu de fé, nós tamo aí. Só família, só lazer. Nós tamo aí. Nós tamo aí. Não vou mentir que esse clipe deu até vontade de somar uns bons drinks, viu, mano? Esse calor. Luca, aí é bem demais agora. Eu só quero o melhor que a vida tem pra oferecer. Oportunidade pra quem sempre fez por merecer. Blu de fé, nós tamo aí. Só família, só lazer. Eu amei esse refrão. A letra toda, né, mano? Achei muito da hora. A clarinha manda muito. Essa partinha que eu achei foda também. Sem contar tudo o que vivi. Poucas e boas pra tá aqui. Graças a Deus sobrevivi. Hoje canto pra viver sobre o poder que nós tem. E vem de onde nós vem. E pra quem já teve no lixo até que nós tamo vem. Foda. Muito foda. Mano, que música delícia de escutar e que vibe gostosa, né, que o clipe passa pra gente. Parece que tá todo mundo ali realmente se divertindo muito gravando o clipe. Eu achei muito da hora. E é isso, meu povo. Gostei demais. Mais um trampo foda da Clara. A ceia, né? A produção ficou muito doido. O clipe ficou daquele naipe. Me conta aqui o que você achou desse vídeo. Não esquece de dar aquele like, de se inscrever no canal e de acompanhar lá no Instagram. Demorou? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem, galera.